Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Eu sou o Calan021 e esse aqui é mais um vídeo aqui do canal pra vocês, mano. Então deixa o likezão aí já, se inscreve no canal, mostra lá, cameraman, ó. Tamo aí hoje numa nossa casa aqui de volta aqui, vocês viram aí que eu gravei, acho que foi dois vídeos aqui, esse aqui é o terceiro vídeo, se eu não me engano, se eu tiver errado vocês me corrigem aí, beleza? Esse daqui é o terceiro vídeo aqui nessa casa aqui, é uma casa da minha família que morou aqui já, beleza? Tô aqui com o cameraman, ele não vai aparecer porque ele não quer aparecer, beleza? Não vou mostrar ele, mas tamo aqui na casa hoje aqui, né? Tamo aí na casa, olha aí. E vamos entrar lá hoje, lá, mostra aí, ó. Tamo aqui na frente do paiozinho que tem aí, paiozinho bem sinistral mesmo. E vamos entrar lá, rapaziada, cheguei aí, cameraman, vamos entrar lá. Editor, deixa esse vídeo aí sem corte aí, beleza? Não corta não esse vídeo aí, pode deixar de boa aí, tá ligado? Mano, vamos entrar na casa aqui, primeira vez que o cameraman tá vindo aqui, ele não vai aparecer porque ele não quer, beleza? Então também vou respeitar. Então vamos entrar aqui. Se consegue rodar aí, pode, pode, se a passei. Mano, que sinistro vindo aqui, eu vim aqui sozinho, rapaziada. Os dois vídeos eu vim sozinho aqui, mas tô com medo, não. Eu tô gripado, vocês tão vendo aí, peguei uma gripe esses dias aí. Mas tem até uns dias, né, que eu não gravo vídeo pra vocês, eu tô postando mais gameplay mesmo, que era do meu outro canal aí, no canal aí. E eu não tô muito gravando. Mas eu tô vendo aí que tem muita gente me pedindo aí, eu também já vou pedir mandar um salve aqui também, que já me pediram aí. Um salve aí pro MC Zois da ZL, que é lá de Ribeirão Preto. Um salve aí pra Nicole Ferraz, beleza, que tá pedindo aí, Ana Júlia, beleza? Um salve aí pra Rosilei, beleza, que é lá da minha cidade aqui. Bom, mano, um salve pra vocês aí, que tá me pedindo um salve aí todo dia aí. E eu tô mandando um salve aí também. Ah, um salve aí também pro Matheus e pra Bárbara aí, que tá pedindo lá no meu grupo do WhatsApp, lá quem entrou lá. Mano, mostra essa casa aí, ô cameraman. Sinistro, velho. Vamos entrar lá dentro da casa lá. O cameraman, quando a minha família morava aqui, ele já veio aqui. Ele vinha aqui direto, né? Já vinha direto aí já. Aí, ó, aqui, mano, louco de mata. Tem alguma coisa aí? Eu já não trouxe a lanterna, rapaziada. Esqueci de pegar com a minha avó a lanterna lá pra trásinho aqui. Pra poder numbear lá dentro da casa, mas não dá pra gravar aqui. Não dá pra gravar aqui dentro aqui, cara? Deixa eu mostrar ali. Mano, a casa aqui é bem sinistra. Hoje eu não tô usando a lanterna, tem até um sofá aqui, ó. Calma aí, segura a câmera aqui pra mim poder se... Eu vou sentar aqui nesse sofazinho aqui, apesar. Tamo junto. Você é doido, velho. Esse sofá tá mais antigo que não sei o que. Tá até cheio de chujeira, velho. Olha, mostra aí tudo da casa. Pra mostrar aí, pra você ver pra cá. Mostra bastante, ó. Olha, você tem que abrir essa porta aqui. Todos os vídeos que eu venho aqui, você tem que abrir essa porta, cara. E ela tá trancada, ó. Todos os vídeos que eu venho aqui, eu tenho que abrir essa porta, apesar de vocês virarem. Beleza? Não esquece que o link do meu Instagram, canal do editor, Facebook, tá tudo aí na descrição. Os links tá tudo aí pra vocês aí. Tá na descrição aí, beleza? E o grupo da WhatsApp tá aí também, se você quiser entrar lá. Então olha o grupo lá. Mano, olha que móvel, ó. Aqui é uma pia. Ele já conhece o cameraman que tá aí gravando, ele já conhece. Porque eu já vejo aqui, já. Olha, mostra ali, ó. Cheio de... Pouco abandonado, não. Floresta, não. Floresta abandonadaça, mano. Aqui é no quarto, ó. Eu vou mostrar pra vocês do que eu lembro aqui. Aqui é no quarto da minha avó. Aqui, ó. Aqui é no quarto da minha avó, aqui. Aqui é no quarto da minha avó, aqui. É bem antigo esse quarto aqui. Tá quebrou a teia e tudo. Pode entrar aí, se você quiser entrar. E aí, se você quiser entrar. Calma aí, tá cheio de... Tá cheio de coisa aqui dentro, olha aí. E aí, vem bicho aqui, porque tá cheio de... Coisa de dedos. Vamos ali fora, ali. Olha assim, listrão, velho. Poxa, que você tá aqui, cameramania. Eu vou fazer um bagulho, mano. Eu vou abrir essa caixa aqui. Eu não tive coragem de abrir essa caixa, não. Porque vai que tem alguma coisa aqui dentro, aqui. Eu vou abrir ela aqui hoje. Se você quiser falar alguma coisa, você pode falar. Não vai pegar você na câmera. Você não quer falar, não? De boa. Vem cá, câmera aqui. Não tem nada aqui dentro, mano. Mas dá medo de abrir. Vai que tem alguma coisa aqui dentro. Um cara morto aqui, vai saber. Não é verdade? Mano, esse sininho só. Filma aí, ó. Tem bastante coisa, né? Vem. A calma. Mano. Mano, eu não tenho coragem de mexer aqui. Eu não tenho coragem de mexer nesse pano aqui. Vai que tem... Deve ter pouco bicho aqui debaixo. Desse cano... Desse... Você vai mexer aí? Não tem nada, não? Será? Pra mim, tinha bicho. Era pra ter, né? Filma ali, o banheiro. Ali, o banheiro bem acabado mesmo. O banheiro é bem acabadão, né? Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês verem aqui, ó. Como é que é o mato aqui, ó. Ó. Pra vocês verem bem... Bem tomado no mato mesmo. Ali fica o posto que eu já vou lá pra mostrar pra vocês. Ali ficava também um terreirão ali. Não dá pra ver mais. Tem uma árvore bem antigona aqui. Aqui é bem ciníquo, né? No lugar, velho. Só cheio de foia. Bem abandonada a casa mesmo. Se vocês nunca assistiram esse vídeo aqui... Se você nunca assistiu esse vídeo aqui, vocês... Assistiu esse vídeo? Não, assistiu esse vídeo da casa aqui que eu posto pra vocês. Beleza? Se você não assistiu, assiste esse vídeo que eu vou estar soltando pra vocês. Não sei que dia que vai sair esse vídeo. Tô gravando no sábado, mas não sei que dia que vai sair. Mano, mas aqui a casa é bem assustadora mesmo, né? A casa é bem assustadora porque a casa da minha família é bem triste saber isso aí. Vou logo passar a câmera aqui pro cameraman. Ele vai vir com nós aí. Mano, é bem finito. Olha, como eu falei ali, vocês estão reparando aí na voz aí. A voz tá meio gripada. Mano, aí tá escorrendo bastante. Mas tamo aí gravando pra vocês aí, né? Não pode faltar. Então vamos aí gravar. E muito obrigado aí. Tá quase chegando uns 100 inscritos no canal aí, beleza? Se inscreve aí pra você poder crescer mais o canal aí. Se inscreve no canal aí e ativa o sininho porque todos os dias tem vídeo. Deixa o likezão no vídeo aí. E se você gostar de vídeo de casa abandonada aí, ó. Aqui nessa casa aí, ó. Mostra ele aí. Vocês deixam o likezão aí, mano. Se inscreve aí porque é muito importante aí pra todos os vídeos que eu vou postar. Sem sair pra vocês. Eu tô trazendo o Wesley Silva essa semana. Também tô vendo com ele aí. Pra ele poder vir voltar aqui no canal. O Wesley Silva. Beleza? O Wesley Silva vai tá vindo aí no canal aí. Se você não conhece o Wesley Silva, fica aguardando aí. Vou mostrar pra vocês o Wesley Silva. Acho que foi ontem. O editor soltou um vídeo pra vocês aí. Ontem. Acho que foi ontem, é. Que veio o Wesley Silva no canal. E que eu levei lá na Três da Macumba. Lá onde eu moro lá. Pra quem não conhece o Três da Macumba, assiste aquele vídeo lá que tá aí, beleza? Esse vídeo aqui vai tá saindo bem depois. Porque lá já saiu já. É ontem. Eu vou assistir vídeo um dia depois. Mano. Ó. Fica aqui como é que é isso aqui, cara. É bem sinistro, doido. Deixa eu abrir essa copa aqui, velho. Óbis. Filma aí. Não tem nada, não. Tá caindo tudo. Essa aqui era da avó, essa aqui. Eu acho que era da minha avó, se eu não me engano. Não era? Era da minha avó, né? Era da minha avó, essas coisas. Mas vamos ver se eu for aqui. Eu vou abrir aqui. Tá. Tá errado, né? Não dá pra abrir. Deixa eu segurar a câmera aqui. Você puxa aí. Não vou mostrar essa aí, não. Até pegou um negócio no meu pé aqui. Pera aí. Puxa. Pera aí. Não consegue abrir aqui. Mano. Olha aqui, velho. Não dá pra ver, rapaz. Ela tá escura. Não trouxe a lanterna aqui, velho. Assustei ele. Mano, olha como é que é a mata aqui. Vamos tentar ir lá naquele galinheiro lá. Será que dá? Deixa eu ver aí. Será que dá pra ir lá no galinheiro? Por aqui não dá, né? Não vai dar pra não ir lá, né? Mas aqui, ó. Vamos dar um zoom ali pra vocês verem ali. Eu vou mostrar pra vocês ali como é que é o mato ali, ó. Olha lá o galinheiro lá, ó. O galinheiro fica ali, rapaziada, ó. Vocês estão vendo o galinheiro ali, ó? Então, ali o galinheiro era galinha de galinha, aquilo ali. Aí ficou abandonado. Agora é bem no meio do mato mesmo. Galinheiro não dá nem pra ir lá, ó. Vou mostrar pra vocês verem aí. Não dá pra ir, ó. Tomou no mato aqui. Que era mó limpinho, velho. Era limpinho aqui. Agora vão tá saindo lá. Vão tá passando uma vistoria só na casa mais lá. Beleza? Ele vai ficar com a câmera na frente aí, o câmera também. E vai mostrar lá pra vocês. Pode ir lá mostrando a casa. Eu já tô indo. Ele vai mostrando pra vocês. Pouco a pouco mostra o mato como é que é aí. Pra galera poder saber mais um pouco da casa, tá ligado? Pode mostrar tudo aí. Tem como ir lá? Se der pra mostrar o terreirão, vamos lá tentar entrar lá no terreirão. Não dá pra ir lá, né? Só dá pra chegar. Se você achar que dá pra chegar, que você tá de bota, eu tô de chinelo, né? Diferente. Eu acho que não dá pra mostrar o terreirão, mano. Você não vai conseguir. Aí era o terreirão, ó. Aqui, rapaziada, ó. Esse mato aqui, ó. Era o terreirão que eu vou mostrar pra vocês verem. Aqui nesse matagal aqui que vocês tão vendo aí. É mato isso aí. Mas era terreirão aí. Era terreirão. Era um terreirão que o meu tio deixava os carros dele aí, mãe. Acabou tudo. Acabou tudo o terreirão aí. Mano, é sinistro da casa aqui, velho. Vamos lá passar por dentro lá mais uma vez. Não dá pra chegar no terreirão. Eu tô de chinelo aqui, rapaziada. Rapaziada, tô longe aqui, mas a câmera até desligou aí. Sem querer desligou a câmera aí. Já retornamos aqui, né? A câmera caiu aí. Mas não dá nada, não. Isso aí acontece mesmo. Vamos ali. Vamos. Mano. Filma aqui, ó. Vou ver se o portão fecha. Vai ali pra você pegar de dentro ali. Vamos ver, rapaziada. Se o portão vai fechar, mano. Mas aqui, tá bem. Tá caindo muito o mundo, ó. O portão aqui. Agora eu vou embora. Você vai ficar aí dentro da câmera aí, beleza? Só falou, então eu vou deixar você aí. É que não tem como eu sair por aqui, senão eu vou deixar pra você aí. Tô zoando. Mano, é sinistro, ó. Eu tô de spin aqui. Tem nada. Rapaziada, vamos entrar ali dentro ali. Mano, aqui é bom pegar. Eu tenho um airsoft lá que eu uso nos vídeos lá. É bom pra brincar aqui dentro, hein. Pra fazer um... Tá ligado? Vou pegar do meu amigo também. Doerza em si, rapaziada, que eu tô falando. Mano. Filma aí. Eu vou levantar esse sofá, velho. Pra ver se tem alguma coisa. Filma aí. Não tem nada, viada. Não tem nada debaixo. Tá bem ali. Filma aí, rapaziada. É o quarto do meu tio. Esse aqui é o quarto do meu tio. Aqui é a sala onde tá o sofá. Não tem luz ainda. Será que cortaram a luz daqui? Eu boto aqui. Será que cortaram a luz aqui? Nessa casa aqui? Vai saber, né? Tá bem? Mas deve ter funcionado a luz aqui. Eu cortaram o poste ali. Eu também não vi. Você sabe de onde que vinha o fio? Pra ver se tem luz? Acho que não tem mais não. Eu devia ter trazido uma luz da vó pra poder pôr aqui pra testar. Não é verdade? Não, mas nem dá. Quero guardar o meu tio. Mano, vem na capa ali. Subi lá, subi lá. Mano, rapaziada do céu, velho. Você é doido? Mano, quase subi lá, velho. Mas é muito alto lá. Mano. Olha, eu vou mostrar aí que ele tá de touca. Ele não vai aparecer muito. Mas ele tá de touca. Ele não vai nem mostrar, cara. Mano, ele subiu. Eu já não consegui subir porque eu não sou profissional nisso aí. Mas ele subiu. Ele vai parar lá do outro lado. Olha, caiu lá, rapaziada. Mano. Aí, rapaziada. Ele tá de... Então, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, mano, vamos sair aqui. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Eu não sei se eu vou fazer um segundo vídeo. Não sei. Eu vou ver com ele aqui se ele quiser. Vamos ver depois que não é encerrar esse aqui. Eu acho que eu vou esperar alguns tempos. E vamos ver se eu não consigo fazer um segundo vídeo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, deixa o likezão aí. Se inscreve no canal. E passa na descrição aí, beleza? Pra você. Deixa o likezão aí pra ajudar. E vai lá no grupo lá. Manda mensagem lá. Que tem muita gente mandando mensagem também lá. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. E aí E aí E aí